Segunda-feira, você já sabe que é dia, fala comunidade, né? E a gente se junta a você para buscar soluções para os problemas do seu bairro. Dessa vez, a nossa equipe foi até o bairro do Jeremias. Por lá, moradores denunciam péssimas condições no calçamento. Vamos conferir. Na rua Simão Bolivar, no bairro do Jeremias, o desgaste do calçamento tem dificultado a vida da comunidade. Prejudicando pedestres e o tráfego de veículos. O pessoal por aqui fala que eles não aterraram direito essa rua, não. Agora é um absurdo, porque um dia desse o rapaz ia caindo com o carro aqui, ia ser um acidente, porque ia capotar. E outro dia foi uma moto, o rapaz ia quebrando a perna, porque o rapaz não viu. Quando ia descendo, o rapaz caiu ali dentro, quase que quebrava a perna com a ruim, a moto e tudo. Foi a maior esclamação. E a gente fica com medo de descer quando está chovendo, porque fica com medo de cair. E a terra no que vai descendo, tanto a gente pode levar uma queda, como não pode descer uma moto, não pode descer nada. Para essa dona de casa não tem sido fácil. Todos os dias ela passa pelo local e revela ter medo de se envolver em um acidente. A gente está pedindo que eles venham olhar e venham resolver isso, né? Porque não tem condição de uma rua dessa, nem uma criança descer, não. Que isso é um absurdo. Está entendendo? Que eles iam mandar, eles ajeitaram, agora ajeitaram de verdade, né? De fazer bem feito. Josi Cleide cresceu no bairro. Hoje ela vê com tristeza a situação da rua onde mora e a dificuldade que todos passam. Nem desce carro, nem sobe carro, nem desce moto, nem sobe moto. E diante de uma situação que parece não ter fim, os moradores esperam ansiosos por uma solução para o problema. Que venham, que venham ver e que venham ajeitar isso, porque não tem condição não. Que vai terminar acontecendo um acidente e vai acontecer muita gente prejudicada. Quebrando perna, quebrando braço, levando queda e tem senhoras nessa rua, né? Não só tem gente nova, tem senhoras. E eles pensam nisso, pensam também na população também. Olha, a situação realmente é bastante complicada, viu? As imagens são impressionantes. Não tem como passar nessa rua, a situação é bem difícil mesmo. E a nossa equipe tentou contato com a Secretaria de Obras, mas infelizmente não tivemos nenhum retorno até o momento. Como sempre, seguimos acompanhando esse caso por aqui. E essas respostas demoram, né? É um negócio sério.